Oi gente, eu sou a Tata e esse vídeo é para dois tipos de pessoa. Para a pessoa que está apaixonada ou que está na dúvida que está apaixonada e para a pessoa que está insegura em relação aos sentimentos do parceiro, da parceira ou então só daquela pessoinha que está afim, beleza? Então tudo que eu for falando, se você for a pessoa apaixonada, você aplica para você, tá bom? Se você está na dúvida se os sentimentos da pessoa em relação a ti é paixão, é amor, é isso tudo mesmo, aí tu aplica em relação a pessoa, beleza? Então vamos lá, cara. Eu queria principalmente falar com você que está apaixonada, que está aí desesperada, achando que tudo acabou, eu amo aquela pessoa, estou apaixonada por aquela pessoa, aquela pessoa não é recíproca com o meu amor, não está tudo perdido. Sabe por quê? Porque às vezes nem tu mesmo sabe se tu ama. Às vezes tu está pirando por uma coisa, por uma pessoa que tu mesma psicologicamente se condicionou a amar. Tu inventou na tua cabeça ou então as condições ali, a tua rotina. Fizeram com que tu acreditasse que tu ama aquela pessoa. Às vezes tu não ama, às vezes tu não quer, às vezes tu não gosta, às vezes tu só está acostumado com essa pessoa. Muitas vezes não é amor. Então vem comigo. Não é um tutorial, não é nada assim. É uma conversa, um bate-papo, aquela coisa que eu gosto muito de fazer com vocês. Igual eu tenho feito bastante lá no meu IGTV, no Instagram, se você não me segue no Instagram, não me esquece de seguir aqui, tá bom? Eu arrumei esse aqui, que está na tela. Então segue lá, dá uma pausinha no vídeo aí, rapidinho, e segue lá para me acompanhar, porque lá eu não falo só sobre relacionamento amoroso, eu falo sobre a vida, eu falo sobre outras coisas. E também vocês podem ficar mais pertinho de mim, conhecer um pouquinho mais de mim, minha rotina e tudo mais. Me acompanhar, né? Tá apaixonado, né? Tá muito apaixonado, né? Tá aqui vendo os vídeos da pata, tá apaixonado, né? Tá mesmo? Ama mesmo? Tu ama aquela pessoa? Ou tu tá só prospectando várias necessidades que tu tem, várias carências que tu tem na pessoa? Porque às vezes é isso. Às vezes tu não gosta de ficar sozinho, às vezes tu gosta de ter alguém para conversar, e o teu ciclo de amizade não tá muito fortificado, né? Tá faltando uns amigos para trocar ideia. E aí aquela pessoa serve como amigo também. Às vezes tu não é uma pessoa assim muito segura de si, e aí tu acaba tendo um porto seguro. Tá, 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 mas relacionamento não é assim? Não é pra isso que ser um parceiro pra parceira? Não, né, cara? O teu parceiro pra parceira tem que ser aquela pessoa que tu quer estar do lado dela por todos os motivos do mundo. Ou às vezes por nenhum motivo. Na verdade eu acredito mais que por nenhum motivo. Não tem motivo. Tu simplesmente quer estar do lado da pessoa, quer estar perto da pessoa, não importa o que ela faça, tu quer. O lance da diferença entre amor e paixão que eu tinha falado, Na minha concepção, a diferença entre amor e paixão são os defeitos. Assim, cara? Quando tu tá apaixonado, tu não vê defeitos. Zero defeitos. Tu olha pra aquela pessoa que fez. Que lindo, né? Olha como ela é linda. Nossa, olha como ela é linda. Perfeita, maravilhosa. Até os defeitos, tu consegue ver assim rapidinho e te apesinar. Ah, mas isso é qualidade. Olha o sorriso dela. Olha a risada dela. A risada dela é assim. E tu tá achando linda, a risada dela. Você viu quando a gente tá apaixonado, vê aquela coisa linda, maravilhosa. A pessoa cheira a perfume de pétalos, mesmo que ela esteja com o cheiro de subacos, a gente ama tudo naquela pessoa que eu tava apaixonada. Aí quando é amor, eu costumo dizer que depois que vai passando os anos, a paixão vai... Ou meses, depende da pessoa, né? A paixão vai, vai, vai enfraquecendo. E aí tu começa a ver os defeitos. E tu olha todos aqueles defeitos. Ai, como me irrita aquela risada dela. Não, ela não era tão cheirosa assim, eu sou o cheirinho dela mesmo. Ela era bem chata, né? Ela fala demais. Ai, ela fala de medo, ela é muito tímida. Na verdade, eu fui bem bondosa nos defeitos, né? Só quem ama alguém sabe que os defeitos da pessoa normalmente são defeitos, defeitos mesmo. É brincadeira. Bem, porque a gente é um mano, né, gente? Se não tiver defeito, não é o que não é humano. Então, voltando, mesmo vendo os defeitos, tu ama, tu quer aquela pessoa. Tu ainda sente um aperto no coração se tu tiver perto dela. O nervosinho, quando tu vê, ela já é outra questão, né? Quando a gente namora há muito tempo com a pessoa, convive com a pessoa, rara com a pessoa, tu vai ter nervoso toda vez que vai ver a pessoa? Não, né? Não haja coração, a gente não ia ter coração pra isso. Mas tu vai perceber o quanto tu ama é na falta da pessoa. Quando tu não tá com ela, se tu precisar passar um, dois dias longe dela, o que que tu sente? Tu sente um alívio? Tu sente um... Ai, que bom, ai, que bom. Ai, que bom, hoje eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Ou, ai, que bom, eu vou viajar, eu vou passar dias longe dele. Não aguentava mais ficar olhando pra cara que a pessoa todo dia que for. Passar dias longe. É isso que tu sente? Tá, beleza, tudo bem. Pode ser, pode ser. E ainda pode ser amor. Mas aí chegando lá, passando o dia sozinha, passando o dia e sozinha, o que que acontece? Tu sente falta? Sente saudazinha, tu fica, ai, cara, tava bom, mas assim, agora a gente já podia se ver, né? Ou então tu fica na necessidade de pegar o celular, que a tal celular e conversar com a pessoa, porque às vezes tem disso também, né? A gente fica com saudade, gente, quer mandar uma mensagem, a gente quer contar. Eu acho que um dos principais indícios pra tu saber se tu ama alguém, é quando tu tá passando por uma situação qualquer na vida, qualquer. Ai, saí na chuva e não te guarda-chuva e eu me molhei. E tu pensa, ah, preciso contar isso pra aquela pessoa. Preciso. Ele e ela vai rir muito na minha cara quando eu falar que eu saí na rua, talvez chove ainda eu não levei guarda-chuva, sabe? Coisas bobas do dia a dia, quando tu quer compartilhar com aquela pessoa, eu acredito que isso aí diz forte, porque tu ama aquela pessoa. Porque pra quem que tu vai querer compartilhar coisas assim, pessoas que tu ama com a tua família, com os teus amigos, ou uma pessoa que tu tem relação amorosa de verdade, né? Outra coisa, gente, se tu é aquele tipo de pessoa que tá sempre apaixonada, porque tem esse tipo de pessoa, tá? Tem aquele tipo de pessoa que ela tem a necessidade de tá apaixonada. Se ela não tiver apaixonada, ela não fica legal, parece que tá tudo cinza, parece que tá tudo sem graça. Tu é esse tipo de pessoa? Se for, me conta aqui. Porque eu acredito que eu vou juntando uma legião de pessoas assim no canal. Pelo que eu falo aqui e pelo que vocês se identificam comigo, eu acredito que vocês possam ser também esse tipo de pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de tá apaixonada, eu gosto. Mas assim, depois que tu passa um tempo de relacionamento com a mesma pessoa, claro que tu não vai ficar todos os dias, a vida inteira, por 10 anos, apaixonada, aquela coisa surtada. Não, isso se transforma em amor. Mas aí tu pode pegar essa paixão e colocar em outras áreas da tua vida, meu amor. Pode aplicar essa paixão no trabalho, tu pode aplicar essa paixão e sair com as tuas amigas, com as tuas amigas. Pode aplicar essa paixão no hobby, no esporte, sei lá, inventa alguma coisa aí. Ai, cara, tu gostaria de pintar pinta, sabe? Pode aplicar essa paixão em outras coisas. E fazer até com que aquela pessoa que tu ama compartilhe de alguma paixão contigo. Olha que legal. Mas aí, voltando pro lance do ama mesmo, ama nada, rapaz, ama nada. Tu me ama mesmo, me ama nada. Não é só comodidade, não. Às vezes é, às vezes é só costume, às vezes é só costume. Então imagina aquela pessoa fora da tua vida, pega a tua vida aí, tua rotina. Tem a pessoa, né? Mesmo que não seja um relacionamento sério, mesmo que só veja ela de vez em quando tu é apaixonado por aquela pessoa. Deleta ela, tira ela, vai fazer falta, vai sentir o quê? Às vezes tu vai sentir só um vazio, uma carência, porque tu tá acostumado com aquilo. Mas identifica qual que é esse sentimento? Desespero? É tipo, não, eu amo mesmo, é desesperador. Ou é... É, vai fazer uma falsinha aqui, porque eu tava acostumada, né? É tipo assim, já mudou um espelho de lugar da tua casa, esse exemplo é maravilhoso. Sabe quando tem um espelho no lugar da tua casa? Toda vez que tu passa por aquele lugar, tu te olha naquele espelho. E o espelho, ele tem um lance que ele não é só uma decoração, né? Além de tu te refletir nele, tu vê como tu tá, às vezes tu vê o teu mau humor ali no espelho, às vezes tu vê a tua tristeza retratada no espelho, às vezes tu vê a tua alegria retratada no espelho, às vezes tu vê como tu tá feliz e de bem contigo retratada no espelho. Além disso, ele ainda tem um lance meio dimensional ali, né? Que aumenta o espaço e ele dá uma impressão diferente no ambiente. Se tu mudar aquele espelho de lugar, tu vai sentir, vai sentir muita falta. Mas assim, é que tu ama aquele espelho? Não! É porque ele tava há muitos anos ou muitos meses naquele lugar na tua casa e tu tá sentindo falta, dá um incômodo. Então, quando se trata de pessoas, é difícil? É difícil, mas é legal tu conseguir assim, decifrar, sabe? Que tipo de incômodo, o que aquilo tá te causando? A mesma sensação de um espelho mudado de lugar, que tu tava acostumado a espelho estar no mesmo lugar? Ou não? Ou é um vazio mesmo, dá um... Eu queria muito aquela pessoa do meu lado. Por quê? Porque não tem explicação. Porque eu queria porque eu amo, eu amo, eu gosto, eu tenho paixão por ela. E se tu tá aplicando esse vídeo, tudo que eu tô falando, na pessoa que tu tá morando, junto, que tu tem um relacionamento, então, na pessoa que tu tá apaixonada, faz essa pergunta pra ela. Eu faço falta pra ti? Que tipo de falta? E sem um mais, amar não tem mais. Tu ama aquela pessoa? Amo mais. Ai, ela é... Não, eu amo mais. Quando faz, não sei o que, não sei o que me irrita. Não, eu amo, mas quando eu tô sozinha, eu gosto bem mais. Não, eu amo, mas não tem mais. Já viu que a paixão é tão intensa, que eu tenho certeza que as pessoas que estão apaixonadas, elas têm menos dúvidas se elas estão apaixonadas, do que as pessoas que amam. Então, se tu tá sentindo isso pelo parceiro, se tu percebe que o parceiro tá sentindo essa dúvida, talvez seja amor. Então, não joga tudo, não bota tudo a perder. Calma. Volta a ver o vídeo de novo, repensa. E por falar em amor, por falar em paixão, vocês estão sabendo que eu fiz o love drama, né? Eu já gravei a primeira temporada. Interesse, se você ainda não assistiu o teaser, assiste. Eu vou botar no card aqui em cima. Tá bom? Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi isso. Um beijo. Tchau!